Dentro dos elementos é a chamada teoria das nulidades dos atos administrativos. Nós temos duas correntes. Nós temos a corrente monista e nós temos a corrente dualista das nulidades. A corrente monista vai dizer que os atos administrativos apenas são atos nulos quando viciados. A dualista vai dizer que nós temos atos nulos e atos anuláveis. Por tudo que nós já estudamos, você já sabe identificar qual é a teoria adotada no direito brasileiro. É a teoria dualista, em que nós temos atos nulos e atos anuláveis. É, então, a teoria dualista adotada no direito brasileiro. A teoria dualista diz que nós temos atos nulos e atos anuláveis. Como você já sabe, nós vimos, os atos nulos são aqueles que possuem um vício de legalidade insanável. Ao passo que os atos anuláveis são aqueles que possuem um vício de legalidade sanável. A teoria dualista vai dizer que eles estão atos nulos e atos anuláveis. Obrigado.